Estamos aqui no centro do município de Brasileia para mostrar a situação da ambulância que passou há mais de cinco meses em Rio Branco no concerto. E na tarde desta segunda-feira, os bombeiros de Epitácio Holândia vieram prestar socorro a uma vítima aqui no município de Brasileia. Chegando no hospital, deixaram a vítima, mas quando chegou aqui no centro da cidade de Brasileia, a ambulância realmente deu o problema. Olha só, a ambulância está parada aqui exatamente no centro da cidade de Brasileia. Essa ambulância do SAMU, que passou mais de cinco meses no concerto em Rio Branco, está nessa situação aqui no meio da rua, aqui no município de Brasileia, no prego. Agora o jipe aqui do corpo de bombeiro veio exatamente para guinchar ela para levar para uma oficina para tentar arrumar. Essa ambulância que passou mais de cinco meses em Rio Branco no concerto e chegou nessa situação, sem falar exatamente no ar-condicionado que não está funcionando. Os pacientes entram dentro dessa ambulância, só falta morrer de calor, porque o ar-condicionado não veio funcionando. Ela passou cinco meses em Rio Branco e a situação é essa. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.